O Largo do Pai Sandu, na região central de São Paulo, geralmente é associado à Galeria do Rock, ponto de encontro em compras dos fãs deste estilo musical. É, mas o que pouca gente sabe é que na região está uma das igrejas mais antigas do Brasil, a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Criada há 300 anos, é um verdadeiro centro de preservação da história e da cultura do povo negro. No dia a dia apressado da cidade, a igreja é só mais um prédio. A gente passa por aqui no centro de São Paulo tão rápido, na correria, que você nem tem tempo de ficar reparando. Na verdade, eu passei duas vezes por ela, achei ela meio interessante, mas nunca entrei. Sei que ela é importante para a história da cidade, mas não sei qual a importância. Fincada no meio do Largo do Pai Sandu, o templo tem um nome longo e muito simbólico. Essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, erguida em janeiro de 1711 pelas mãos de negros, alforreados e escravos, que se uniram, pois não podiam frequentar as missas dos brancos. Eles ficavam do lado de fora, assistindo pela janela. E também não podiam fazer seus ritos espirituais de Umbanda ou de Conoblé. Então, eles resolveram erguer a igreja. É a vitória do povo negro em busca da igualdade e da oportunidade na cidade de São Paulo. Dessa união nasceu a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo, a terceira do Brasil. Os irmãos lutavam pela liberdade e igualdade racial e hoje também pela preservação da história. A igreja promove em datas especiais as missas afro. A próxima será no domingo do Dia das Mães, em maio. Nós nos estivemos com as tradições africanas, a vestimenta, o turbante, a bata, as oferendas dos alimentos. A igreja já passou por algumas reformas, mas muita coisa ainda é original. A imagem de Nossa Senhora do Rosário está no altar principal, mas há muitos outros santos. Há também pinturas e vitrais coloridos. Apesar de não ter placa e nenhuma referência histórica, alguns turistas entram, atraídos pela arquitetura. Eu estava passando aqui na frente só, eu não conhecia a igreja. O que você achou? É bonito assim, né? Muito bonito. Atrás do templo, a escultura de bronze da Mãe Preta, a figura da ama de leite que criou os filhos dos senhores de engenho nos tempos coloniais. Feita por Júlio Guerra, o monumento foi inaugurado no aniversário de São Paulo em 1955. Nós estamos no terceiro andar da Galeria do Roque, que fica em frente à igreja, e esta é a vista do alto do Largo do Paissandro. Daqui de cima, é possível notar como o centro da cidade mudou em comparação às antigas fotografias. Mas também é possível perceber que a igreja, apesar de ainda muito bonita, sofre um processo de degradação. Plantas crescem no telhado da igreja. Há vidros quebrados, as paredes estão todas pichadas. Dentro, a umidade fez estragos nas pinturas. Vamos buscar, através de empresas especializadas, para realmente termos noção do que está acontecendo com relação à questão estrutural. Para, a posteriori, contatarmos a administração pública, através, provavelmente, da Secretaria da Cultura do município, que é o primeiro passo, e buscando, através da iniciativa privada, também um patrocínio. O povo brasileiro está aberto a perpetuar essa nossa fé, essa nossa irmandade na Nossa Senhora do Rosário. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos fica no Largo do Paissandu, sem número, região central de São Paulo. Ela fica aberta ao público diariamente, das sete da manhã às sete da noite. As missas são celebradas de segunda a sexta, em três horários, sete e meia e oito e meia da manhã e às seis da tarde. No sábado, não há celebração. No domingo, as missas acontecem às sete e meia, nove e dez e meia da manhã.